Alguns dias atrás, eu tava me perguntando quais as skins do CSGO que custavam mais de 1 milhão de reais. E os tempos passaram, estamos em 2023, e não tem apenas uma ou duas skins no CSGO que foram vendidas por mais de 1 milhão. Tem vários. Com isso em mente, também já fazia bastante tempo que eu não fazia um vídeo atualizado sobre as skins mais caras do CSGO. E dessa vez, eu vou fazer um top 10 as skins de CSGO mais caras que existem no mundo. Detalhe, todas custam mais de 1 milhão de reais. Então vem comigo, já deixa o like aí nesse vídeo, que é muita grana em skin de CS, e vamos que vamos. Bom, nem todas as skins que eu vou mostrar nesse vídeo foram vendidas recentemente, mas nós podemos ter noção do valor de mercado, baseado em outras skins parecidas que foram vendidas. E por mais que eu quisesse colocar uma skin do meu inventário nessa lista, as minhas skins não chegam no top 10 ainda. Então, menção honrosa aí pra minha Vulka, mas ela ficou no 14º lugar. Tem 3 skins mais caras do que ela no CSGO. E vamos começar agora então com a skin número 10, a décima skin mais cara do CSGO. A K Wild Lotus com 4 Titans holográficos. Essa daqui é uma skin única no mundo, e ela já estreia aqui a nossa lista. E apesar de ter sido craftada quase 3 anos atrás, quando o sticker valia muito menos, a gente não pode negar que esse daqui hoje é o adesivo mais caro do CSGO, o Titan. E essa skin tem 4 deles, né? Só um detalhe. 2023 começou e o preço desse adesivo aqui, o Titan holográfico, tá na casa de 60 mil dólares. O preço dessa skin aqui, se fosse vendida nos dias de hoje, de 190 a 200 mil dólares. Porém o dono dessa skin é o colecionador com o maior inventário do mundo. Inclusive, se você quiser conhecer, tem vídeo aí no canal, eu vou deixar indicado, mano. É um inventário muito louco de quase 10 milhões de reais em skins. No top 9, eu tenho quase certeza que essa skin aqui encaixa. Estamos falando da Alp Gangner. Essa skin aqui também tem 4 Titans holográficos, mas provavelmente ela vende por um preço um pouco acima da Wild Lotus, porque a combinação aqui é um pouco melhor. O azul da Gangner combina com o azul do Titan, e geralmente isso faz a skin valer um pouco mais. Essa já não é a única no mundo, existem duas, uma 0.003 e uma outra idêntica 0.004. Realmente muito irada essa skin. Eu já falei algumas vezes no canal que essa é a minha WP dos sonhos. Eu acho ela muito diferenciada. Em sétimo lugar, HAL Statistrack Factor New com 4 Eye by Bowers holográficos. O float muito baixo, de 0.003, e quem conhece HAL sabe que HAL com float baixíssimo assim, só skin, sem adesivo nenhum, ela já é muito cara. Além de ser caríssima, e cada sticker aqui valer 50 mil dólares, tem venda recente quando o adesivo valia menos. Por isso essa skin aqui tá no top 8 e vale mais de 200 mil dólares. Com o recente nerf de leves da M4A1, quem tem M4A4 ficou feliz, né? E pro futuro a gente não sabe, possivelmente, sei lá, uma ideia aí, o preço da M4A4 desce 200 dólares na hora de comprar pra ficar igual pra esse M4A1S. E no fim, a M4A4 vai acabar sendo aí mais utilizada e acaba valorizando, sei lá, né? No top 7 temos AK661, porém uma versão especial dessa AK47, que é StatTrack, né? O contador de kills no float minimal air. Retalhe, só existe uma única no mundo dessa daqui hoje, e está no inventário do HFB, que nunca mais apareceu à tona, depois de ter sido hackeado no ano passado. E, portanto, eu determino que o preço dessa skin aqui é 205 mil dólares, acredito que esse seja o preço de mercado pra essa skin. A skin já tá no inventário dele há pelo menos uns 4, 5 anos, se eu tenho certeza. E há dois anos as skins foram registradas nas databases e tal. No top 6 utilizada pelo Simple, temos a Dragon Lore, com 4 iBuy Powers holográficos, um skin que deve vender perto de 210 mil dólares. Eu tive acesso a algumas informações do dono dessa skin, e ele me disse que tem oferta próxima a esse valor. Então, realmente, é uma skin que deve custar isso, foi utilizada pelo Monas e pelo Simple, é por isso que essa skin deve vender próxima a 210 mil dólares. Mas, acreditem ou não, ainda não é a alpe mais cara do CSGO, nós vamos ver itens mais caros ainda. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o Keydrop. Uou, boa! Keydrop, skin caro é mais simples do que pensas. E aí você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. E no top 5, uma skin que vendeu no final de 2022 por 245 mil dólares, no que foi, até agora, a maior transação pública do mercado de skins da China, lá o Buff 163, mano. Estamos falando de uma 661 AK-47 Factor New com 4 Titan holográficos e essa tem o menor float do mundo com os Titans, mano. Então, é por isso o valor aí de 245 mil dólares. Existe apenas duas no mundo, Factor New com os 4 Titans. É um skin, cara, de deixar qualquer um babando. Olha, eu queria nem ir para a próxima skin, queria só ficar olhando ela, mas eu queria só dar um dado a mais aqui antes da gente passar. Que é o seguinte, essa 661 aqui, sem os adesivos em Factor New, ela deve custar cerca de 150 mil dólares. Se você quisesse fazer essa combinação nos dias de hoje, você teria que gastar 240 mil dólares para os adesivos e 150 mil dólares para a AK-47. Estamos falando aí de quase 400 mil dólares para fazer essa arma, velho. No top 4, nós temos um pouquinho de polêmica, porque é uma Dragon Lore. Lembrança, é uma souvenir Dragon Lore com 4 Titans holográficos, mano. E é a única Dragon Lore souvenir no mundo que tem 4 Titans. Essa skin, ela não é exatamente única no mundo, porque também existe uma Dragon Lore não souvenir com 4 Titans, mas, obviamente, não é tão cara quanto essa. Existem boatos de que essa skin foi vendida por 250 mil dólares. Essa skin aqui foi vendida junto com outra skin que custa 400 mil dólares em uma única transação. E vocês vão ver a skin já já, porque é a skin top 2. E foi um colecionador da China que comprou. Top 3. Essa Dragon Lore souvenir acredita se custar 300 mil dólares. Pelo que eu sei, ela vendeu por cerca de 200 a 250 mil dólares alguns meses atrás. Primeiramente, estamos falando de uma Dragon Lore souvenir que é Factory New. Então, é a mais cara, né? É o topo da cadeia alimentar das Alpes. E das 17 AWPs Dragon Lore souvenir Factory New já dropadas no mundo, a gente tem 3 banidas e, pelo menos, mais 6 adulteradas. Adesivos raspados, trocados e tals. Então, só sobram 8 Dragon Lore souvenir Factory New que realmente tem os adesivos corretos. Dessas 8, tenho certeza que as duas mais caras são a do JW, porém, a assinatura dele não está na melhor posição. E a do Pasha, porque assim, o Pasha e o JW, se a gente for medir, eu acho que o Pasha é um pouco mais famoso. Apesar de não ser Alper, o Pasha fez muito sucesso no cenário competitivo do CSGO. E essa aqui é tipo a Dragon Lore souvenir perfeita, mano. Porque ela é Factory New, a assinatura está no scope. É um pro player que fez muita fama. E também, pô, Fnatic e Virtus Pro, os caras eram gigantes nessa época aí de 2015. E bem, galera, em segundo lugar, um item raríssimo do CSGO. Pô, uma combinação, assim, inexplicavelmente cara. 661 StatTrak Minimalware com 4 Titans holográficos. Eu falei pra vocês que a AK661 Factory New deveria custar 150 mil dólares sem adesivos. Essa daqui, a história já é diferente. Ela deve custar pelo menos 200 mil dólares sem adesivos. Essa arma em StatTrak Minimalware realmente só dropou 4 vezes no CSGO. Uma recebeu 4 Titans e foi banida. Uma não recebeu nenhum adesivo. E, portanto, a gente tem duas que ainda tem 4 Titans e não estão banidas. É uma combinação que o preço de mercado dela tá em 400 mil dólares. O conhecedor que é dono dessa skin aí, com o menor float, está vendendo ela. Mas não vai ouvir ofertas abaixo de 400 mil dólares. E agora vamos pra única skin que pode ser a mais cara do que ela. Top 1. A skin mais cara que existe no CSGO é essa daqui, galera. Não deve ser muito segredo, mas é a Karambit 387 Factory New. Única no mundo. Nunca dropada novamente com o float Factory New nesse pattern 387. Esse que é o item mais raro do CS. A chance de abrir ele é de 1 em 25 milhões. O colecionador que comprou essa faca é um chinês e pagou 100 mil dólares nela em 2016. E desde então tá com essa faca no seu inventário. Ele já recebeu oferta de uma pessoa da Europa que fez oferta em euros. Na época, 1.2 milhão de euros. Equivalia a 1.5 milhão de dólares. Portanto, estima-se que o preço de mercado dessa faca é de pelo menos 1.5 milhão de dólares. Já que o dono declinou a oferta naquela época. E muitos dizem que essa faca aqui só deveria vender por pelo menos 2 milhões de dólares. Já que é o item mais caro já criado no CSGO. Portanto, essa daqui é a vencedora, meus amigos. Essa skin é a skin mais cara do CSGO. Estamos falando de 8 milhões de reais, cara. E com isso terminamos, velho. Uma lista muito louca, uma pesquisa intensa. Então não esquece de me deixar aí um like pra dar uma força. Me diga qual a skin que você achou mais irada dessa lista. Temos skin desde 1 milhão de reais até 8 milhões. E é muito doido, velho. Esse é o jogo que possibilita pessoas ficarem milionárias comprando skins. Tamo junto, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou. Tchau. Tchau.